Olá, bom dia. Quinta-feira, 17 de março, chegamos com as principais notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff hoje é em Brasília. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Olá, Daniela. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nesta quinta-feira, a presidenta da República, Dilma Rousseff, ela dá posse ao novo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ao novo ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Mauro Lopes, e ao novo ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. Essa cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, de onde eu falo agora, no Salão Nobre, a gente já pode ver uma boa movimentação aqui na expectativa do início dessa cerimônia. Bom, uma outra informação é que na noite de ontem, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota oficial, esclarecendo que o novo ministro da Casa Civil, Lula, já havia sido nomeado no dia de ontem pela presidenta da República, Dilma Rousseff, inclusive com um ato publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A nota esclarece também que, como Lula não sabia ainda se compareceria ou não à cerimônia de posse, marcada para hoje aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma enviou para ele o termo de posse, para o caso dele não poder comparecer aqui na cerimônia. Esse termo só seria usado caso confirmada a ausência do novo ministro. A nota repudia com veemência também a divulgação da conversa entre a presidenta Dilma e o novo ministro, que, segundo o texto, afronta direitos e garantias da presidência da República. O texto informa que todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis vão ser adotadas para a reparação da flagrante violação da lei e da Constituição Federal cometida pelo juiz autor do vazamento. Em outra nota oficial, divulgada também na noite de ontem, a secretaria de imprensa da presidência da República divulgou cópia do termo de posse assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, novo ministro da Casa Civil da Presidência da República, informando, essa nota informando, que a presidenta vai assinar o documento na solenidade de posse nesta manhã, hoje aqui, estando presente ou não o novo ministro da Casa Civil. O texto esclarece ainda que a transmissão de cargo entre o novo ministro da Casa Civil e o ministro Jacques Wagner está marcada para a próxima terça-feira, dia 22 de março. E o texto esclarece ainda que, no diálogo divulgado, a expressão para a gente ter ele usada pela presidenta Dilma Rousseff, significa, na verdade, para o governo ter esse termo de posse assinado pelo ex-presidente Lula para ser utilizado aqui na cerimônia de posse em caso de sua ausência. Por fim, a nota afirma que o diálogo entre a presidenta Dilma Rousseff e o novo ministro da Casa Civil foi realizado com base nos princípios republicanos e dentro da estrita legalidade. Daniela. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Lembrando que a cerimônia de posse será transmitida ao vivo aqui na NBR. Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal manteve nesta quarta-feira o entendimento anterior da corte a respeito das regras de tramitação do rito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. A decisão é uma resposta a um recurso apresentado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em dezembro. Naquele mês, Cunha promoveu uma votação secreta em que elegeu uma chapa de oposição para ocupar a maioria das vagas da comissão. Mas o STF anulou essa eleição. Dos 11 ministros do Supremo, nove votaram por manter a decisão tomada pela própria corte em dezembro. O processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff terá que ser reiniciado. Segundo o entendimento da corte, a comissão especial da Câmara não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes dos partidos. De Brasília, Ney Pereira. Nesta semana completa um ano que foram enviadas ao Congresso Nacional as medidas anticorrupção. Entre elas estão a que prevê a aplicação da ficha limpa para servidores e o confisco de bens para quem teve enriquecimento incompatível com os ganhos. Na sexta-feira, o conjunto de medidas de combate à corrupção enviado pelo governo ao Congresso completa um ano. Foram encaminhadas cinco propostas. Permitir o confisco dos bens que sejam resultado de atividade criminosa, improbidade e enriquecimento ilícito. Tornar indisponíveis bens quando existam provas ou indícios suficientes de ser produto ou proveito de crime. Instituir a exigência de ficha limpa para todos os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Tornar crime a posse ou aquisição de bens incompatíveis com a renda ou evolução patrimonial, o chamado enriquecimento ilícito. E tornar crime a omissão de informações ou a prestação de informações falsas para a Justiça Eleitoral para ocultar a origem, o destino ou a aplicação de bens, valores ou serviços, o chamado Caixa 2. As ideias no mérito são ideias positivas. É bem verdade que para termos uma situação de um controle mais eficaz da corrupção, nós precisamos trabalhar para reverter a cultura de corrupção, que é um problema gravíssimo que nós temos no país, assim como a naturalização da corrupção. E precisamos reverter a percepção de impunidade dela. As cinco medidas ainda não entraram em vigor porque dependem da aprovação do Congresso Nacional e ainda estão em análise pelos parlamentares. Para o governo, a aprovação dessas propostas pode dar mais eficiência ao trabalho de combater e prevenir a corrupção. Daria mais qualidade no combate à corrupção, aperfeiçoamento preciso de alguns pontos do nosso ordenamento jurídico penal e daria também mecanismos de prevenção à corrupção. Mas o governo também considera que o combate à corrupção vai ser mais eficiente se a população tiver mais participação em duas frentes. A definição de onde o dinheiro público deve ser aplicado e a fiscalização para saber se esses recursos foram bem empregados. Se a gente quer mudar a consciência sobre a devida e a correta aplicação de recursos públicos, nós precisamos definitivamente criar canais modernos e próximos entre a atuação do poder público e a sociedade. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, aqui da TVNBR. Após o programa, ela falou com nossa equipe sobre um novo cartão da Caixa para beneficiários do Bolsa Família que poderá ser usado para compras, saques, consulta a saldo e extrato bancário. Não teve mudança nenhuma no Bolsa Família, mas a Caixa Econômica Federal está colocando esse produto à disposição. O beneficiário que quiser abrir uma conta, ter uma conta que chama conta poupança caixa, pode passar a receber o benefício do Bolsa Família dentro dessa conta. É fácil abrir a conta, é só ir em uma agência lotérica, não é para ir em agência bancária. Com o CPF, abre a conta. A partir do mês seguinte, começa a receber o benefício na conta, que é essa conta poupança caixa. O que eu acho que é o mais interessante, por isso que eu acho que as pessoas vão ter interesse e vão se beneficiar com a conta, é que ele também é um cartão de débito. Então, mostrar aqui o cartão para vocês. É um cartão de débito, uma família. Qual que é o principal benefício? Além de ter a conta, ela poder inclusive colocar a renda do seu trabalho nessa conta, depositar outras rendas nessa conta. E ele não vai precisar sacar o benefício de uma vez só. Então, ele vai poder usar o cartão de débito, cada vez que ele for precisar gastar o dinheiro, ele gasta, se planeja, tem educação financeira. Então, acho que isso vai ser bem procurado. A entrevista completa com a ministra Tereza Campelo. Você assiste às 13h10 da tarde, na reprise do programa Bom Dia, Ministro. E nós voltamos às 11h com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.